Provavelmente você já passou por uma situação em que precisava procurar umas peças bem pequenas em uma caixa grande de peças como essa. Bem, provavelmente você teve que espalhar todas as peças no chão, fazer uma grande bagunça e levar alguns minutos ou horas até encontrá-las. Então você percebe que ter um bom método de organização de peças pode te poupar muito tempo. Há diversas formas de fazer isso. Hoje eu vou mostrar algumas delas e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. A maneira mais comum de organização é justamente colocar todas as peças numa única caixa. Como já vimos, não é muito eficiente, mas ainda é melhor do que deixar as peças espalhadas pela casa. Então se você for criança e não tiver muitas peças, pode deixar assim mesmo e continuar se divertindo. O segundo tipo mais comum de organização é separar as peças por cores, como eu faço nessas caixas aqui da minha prateleira. Se as suas caixas forem transparentes e você não for daltônico, nem precisa desses adesivos. Apesar de muito satisfatório, eu considero um grande erro separar as peças dessa forma. Eu vou fazer um exercício para explicar o porquê. Imagine você ter que achar essa minúscula pecinha cinza no meio dessa caixa cheia de peças da mesma cor. Eu marquei o tempo e foram exatamente 2 minutos e 37 segundos até encontrar a peça. Agora vamos colocar a mesma peça nessa outra caixa, só que aqui todas elas são placas, de diversas cores e formatos. Vou colocar a peça aqui e misturar bem. Eu comecei retirando as placas maiores para poder visualizar melhor o conteúdo. E em apenas 23 segundos eu encontrei a peça. Se preferir, você também pode olhar no fundo da caixa e ver que ela se destaca facilmente entre as outras peças. Por isso, se você tiver uma quantidade razoável de peças, eu proponho que você separe elas por tipo. Uma caixa para blocos comuns, uma caixa para placas, uma caixa para placas lisas e uma outra caixa para as demais peças ou especiais. Se você tiver mais espaço, sugiro ainda que separe elas também por tamanhos. Blocos com um pino de largura e blocos maiores. Placas estreitas e placas largas. Para placas lisas, apenas uma caixa é suficiente. Já para as peças especiais, você pode fazer quantas divisões forem necessárias. Como, por exemplo, minifiguras e acessórios. Animais. Aqui tem umas cercas. Fiz uma caixinha com clips também. E aqui com blocos com detalhe. Outra para portas e janelas. E uma caixa também para slopes. Que são esses aqui com acabamento em rampa ou que parecem um telhadinho. E uma última caixa aqui com partes de veículos. Se você puder fazer isso, eu garanto que irá ajudar demais na organização das suas peças e nas próximas montagens. Agora, se você tivesse dinheiro e espaço infinitos, você poderia montar um escritório de Lego onde as peças fossem separadas individualmente por tipo e também por cor. O problema é que você precisaria de algumas dezenas de milhares de caixas. Isso porque, de acordo com o site Bricklink, que é a maior plataforma sobre Lego, existem pelo menos 83 mil peças diferentes de Lego catalogadas. E se adicionarmos as variações de cores de cada peça, esse número subirá ainda mais. Então, se você tiver uma grande quantidade de peças de Lego e um espaço dedicado a elas, assim como eu tenho aqui, você provavelmente vai precisar desenvolver o seu próprio método de organização. Mesclando algumas das técnicas que eu expliquei antes. Eu atualmente organizo minhas peças com essas caixinhas aqui, que na verdade são marmitas descartáveis. Elas são bonitinhas, transparentes, possuem tampa com fechamento hermético e aqui na minha cidade custam apenas R$ 1,65 cada. Elas são perfeitas para mim, porque eu posso empilhar várias delas e carregar para o local onde irei fazer minhas construções. Eu também uso esses copos de pica-brick. Cada um deles cabe cerca de um litro. Então, se eu tenho peças que extrapolam a capacidade dessas marmitas de 500ml, eu coloco elas dentro de um copo. O detalhe é que eu uso essas duas embalagens apenas para peças que eu considero especiais, ou seja, não são bricks comuns e nem placas comuns. Como o meu espaço é limitado a essa cristaleira e a essa prateleira, em alguns casos eu preencho um pote com uma única cor, em outros com várias cores. Porém, exatamente do mesmo tipo de peça. Ajuda bastante na visualização do conteúdo. Então, aqui nessas embalagens estão todas as minhas placas com acabamento liso. E aqui nesses outros potes estão todos os meus bricks com acabamento masonry, que são esses aqui que parecem um tijolinho. Aqui estão todos os meus assentos. E aqui estão todas as minhas folhagens, plantas e vegetação em geral. Já essas duas prateleiras aqui eu uso para estocar as peças mais comuns. E nesse caso eu separo por cores mesmo. Aqui na prateleira de cima eu tenho apenas peças no tamanho 2x4, que são as que eu tenho em maior quantidade. E são essas oito cores aqui que eu tenho disponíveis. Aqui eu tenho também umas caixas menores que estão com peças aleatórias separadas por cor. Mas futuramente eu vou separar elas por tipo. E aqui do lado tem duas caixas que eu uso para guardar peças da linha Technique. Eu abri elas aqui para mostrar para vocês. Em uma delas eu guardo bricks da linha Technique. E na outra eu guardo essas outras peças aqui Technique, que são chamadas de Lift Arms. Continuando aqui eu tenho uma caixa com rodas, propulsores e peças de veículos. E depois uma com engrenagens e motores. E também tem essa daqui que são só peças descoloridas ou danificadas. Nessas caixas aqui do lado eu tenho bricks comuns e plates, que são as placas comuns também, de diversas cores. Como dá para ver aqui nas etiquetas. Vou pegar aqui a caixa de peças brancas para mostrar para vocês como elas ficam organizadas. Eu espalhei aqui elas na mesa e pode ver que são bastante peças. Então nesse caso eu tenho aqui um saquinho com bricks 1x1. Depois um saquinho de bricks 1x2. Bricks 1x3 também. Bricks 1x4. Bricks 1x6. Aqui acho que são 1x12. E também de 1x16 esse monte de bricks aqui. Aqui do lado tem bricks de 1x1x3. Bricks de 1x1x5. E bricks de 1x2x3. E também esses bricks aqui de 1x2x5. Todos esses bricks aqui são muito úteis para fazer colunas. Aqui tem também os bricks 2x8. E alguns bricks redondos de 2x2. Com acabamento. E aqui também os com acabamento liso. Aqui tem também as plates de 1x2. Aqui tem também as plates de 1x2. 1x3. 1x4. Tem também essas corners aqui que são os cantos. Essas de 2x4. 2x2. 2x8. 4x6. E também aqui de 6x10. Aqui tem mais umas plates de 2x16. E umas plates de 1x1 para fazer os espacinhos pequenos. Dessa maneira é bem útil para mim. Porque se eu quiser construir uma casa na cor branca, por exemplo. Basta eu pegar essa caixa e levar para o local da montagem. Depois eu escolho alguns modelos de portas e janelas. E também algumas placas lisas aqui para dar um acabamento na construção. E ao invés de ter que ficar revirando dezenas de milhares de peças. Basta eu levar essas caixas aqui para o local onde eu quiser construir o meu prédio. Depois eu ainda tenho essas caixas aqui com janelas e portas. Que eu tenho em grande quantidade. Por isso eu guardo aqui nessas caixas maiores. E tenho mais algumas peças separadas por cores. Aqui no caso quando eu tenho muitas peças da mesma cor. Eu separo uma caixa para as plates e uma caixa para os bricks. Aqui na prateleira de baixo eu tenho alguns trilhos. Eu pretendo futuramente tirar eles daqui e colocar em outro local. Porque eles ocupam muito espaço e eu posso colocar mais caixas aqui. Eu tenho também aqui umas peças de bricks 1x4 cinza. Bricks 1x8 brancos. E também aqui as peças excedentes do meu barracuda. Aqui nessas caixas menores eu tenho algumas cores um pouco mais raras. Como peças verde, peças roxas, peças marrons e também a laranjada. E nessas caixas aqui de baixo eu tenho apenas bricks 2x2 e bricks 2x3. Para fazer montagens maiores com aqueles bricks 2x4 que eu já mostrei antes. Vamos agora para a segunda estante. Aqui nessa caixa cinza eu tenho um projeto secreto aqui dentro. Depois nessa caixa aqui do lado eu tenho bricks de 8x8. Que eu chamo de poupa tempo. Isso aqui quando vai fazer uma montagem grande realmente ajuda muito. Aqui embaixo eu tenho base plates. Nas cores verde, azul, branca, cinza de diversos tamanhos. Eu ainda preciso arrumar uma forma de organizar um pouco melhor elas. Aqui elas estão simplesmente largadas na prateleira. E aqui embaixo eu tenho esses dois expositores que eu fiz de minifiguras. Não estão todas as minhas figuras aqui. Estão apenas algumas, mas isso ajuda muito já a eu ter noção do que eu tenho de minifiguras disponíveis quando eu vou criar alguma história. Eu tenho ainda nessas caixinhas aqui mais algumas minifiguras que eu separo elas por tema. Aqui eu tenho uma série colecionável do time da Alemanha de 2016. Aqui eu tenho uma série DC. Nessa outra caixa eu tenho algumas minifiguras de polícia clássica. Nessa outra eu tenho algumas minifiguras no tema Halloween. Aqui também tem umas figuras temáticas de pirata. Aqui tem Black Falcons, que é uma franquia muito aclamada de castelos. Aqui eu tenho alguns cavalos no tema Black Falcons também. E aqui tem algumas outras franquias também de cavaleiros medievais. Que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu separei aqui por tipos. E eu preciso também arrumar um espacinho para essas outras séries de minifiguras aqui que eu tenho. Eu tenho aqui a série Move. Eu tenho também a série Looney Tunes. E nessas caixas aqui eu tenho algumas que estão classificadas, porém eu nem abri os pacotes ainda por falta de espaço. Tem série 15, tem série Disney. Essa aqui eu acho que é a série 20. E algumas outras séries aqui, Simpsons, por exemplo. E essas outras duas aqui. Nessa outra caixa eu tenho também a série 22, série Marvel e mais alguns outros pacotes aqui. Aqui na prateleira de baixo eu tenho peças azul claro. Aqui tem alguns sets que ainda estão por montar ou fazer algum projeto. E aqui tem também um Playmobil intruso que eu ganhei de um amigo meu. E aqui no degrau de baixo eu tenho mais alguns trilhos que ainda estão na caixa. Aqui eu tenho umas base plates cortadas que ficam no tamanho mais ou menos de 16 por 16. E aqui também eu tenho algumas peças technique que eu tenho em grande número. Daí eu deixo elas aqui separadinhas. Aqui tem também algumas peças que estão por lavar. Algumas peças que vieram sujas aí em lotes e eu preciso limpar elas. E aqui no cantinho tem algumas coisas que quase todo colecionador tem. O esboço de um projeto. Tem também esse carro de controle remoto aqui que está aqui para me lembrar de fazer algum projetinho com ele. Já que eu tenho um outro que está em melhor estado. Esse aqui eu vou fazer algum projeto. E aqui eu tenho também quatro caixas de peças usadas. Foram peças que eu comprei em um lote enorme. E elas estão, a maioria delas, um pouco suja. Então antes de classificar eu vou ter que limpar elas. E eu estou adiando isso o máximo possível porque vai dar um trabalhão. Deve ter pelo menos umas 15 mil peças aqui nessas caixas. Aqui eu vou pegar para mostrar também para vocês, por último, como eu faço para organizar as minhas minifiguras e acessórios. Eu uso essas caixas aqui com divisórias. Aqui eu tenho as pernas, os torsos e pernas montados, pernas de crianças, braços, acessórios, torsos. Aqui tem capacetes, chapéus, gorros, bonés. Mais alguns cabelos aqui. Peças danificadas. E por último aqui as cabeças das minifiguras. Nessa outra caixa aqui eu guardo apenas os acessórios. Aqui no canto eu tenho alimentos. Nesse compartimento maior tem diversas ferramentas. Acessórios de mão, chicote, entre outros. Aqui no lado tem explosivos. Aqui tem machados e armas longas. Armas curtas. Acessórios de taças e alimentos. Aqui tem acessórios de torço. Aqui tem acessórios da linha Friends normalmente. Aqui acessórios de cabeça. Aqui tem moedas e moedas de ouro. Aqui tem bastões. Aqui do lado tem barras de ouro e tem também alguns anéis. Continuando aqui tem joias. Tem correntes. Tem alguns outros acessórios aqui. Acessórios de pescoço. E aqui embaixo tem pranchas e também algumas bandeiras aqui. Algumas flâmulas. E nessa última caixa aqui eu costumo guardar as peças que contém adesivos ou então que são impressas. Como essas aqui ó. Tem algumas divisórias aqui. Não está muito bem organizado. Mas tem umas peças maiores aqui. Umas peças menores. Aqui tem mais peças com adesivos. E tem também algumas peças aleatórias aqui que eu preciso organizar melhor ainda. Eu recomendo esse tipo de caixa apenas para usos bem específicos aí como partes de minifiguras e acessórios. Porque essas divisórias não são removíveis. Então imagina você colocar uma cor de peças aqui por exemplo. E se você precisar de apenas uma peça que tiver aqui você vai ter que levar toda a mala para o local de montagem. Então pode acontecer de você precisar quatro peças diferentes e ter que trazer essas quatro maletas aqui para o local de montagem e ocupar todo o seu espaço. Já se você tiver caixinhas individuais vai facilitar muito a sua vida porque elas ocupam muito menos espaço. Essas então foram as minhas dicas de organização. Eu espero que elas possam ter ajudado você. E aproveito para convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Obrigado e até o próximo vídeo.